Em choque, sob a tropa de choque, açoite bravo parte pão de paulistano, bilhete único, via única do labirinto, precisa engordar a labuta ordinária, segue movendo esse moinho. Centavos gritam, cem alvos de emergência, cadê minha agência num governo de todos? Touros perfurados, atos, gases, perfumados de segurança militar, sou alérgica a perfumes. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. A política interfere no dia a dia, senhor, enquanto a poesia é carinho, senhora, e só me governa um estado poético. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Atenção, senhor comandante, você ainda não entendeu que o inimigo aqui não sou eu. Tchau.